Deixa eu ver aqui, opa, hoje tá o programa hoje tá ficando mais bonito, mais alegre, mais feliz, né? A Priscila Bertotti, que é Miss Santa Catarina e candidata Miss Brasil Juvenil, tá conosco aqui. Priscila, bom dia. Bom dia, Elias, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Menina. Tá tudo bem? Como é que tamo? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Pois é, você passou pela etapa de Santa Catarina, né? Sim, Balneário, Santa Catarina. Foi tudo assim, foi ponto por ponto, passou o Balneário Camboriú, né? Miss Juvenil Balneário Camboriú, depois Miss Juvenil Santa Catarina. Sim. E agora vem Brasil, é isso? Isso, Miss Brasil. E vai ser aonde? Vai ser em Recife. Em Recife, lá no Pernambuco, em Recife no Pernambuco e vai ser quando, Priscila? Vai ser quinta-feira agora. Quinta agora? Quinta-feira agora, nossa, já tamo em cima então. Sim. Vão viajar quando? Vão viajar quinta-feira mesmo, daí. Quinta-feira mesmo, que hora lá é, que horas vai ser, tem que se apresentar na quinta-feira lá, isso? Eu tenho que apresentar na sexta-feira. Sexta-feira. Às seis horas da tarde. Às seis da tarde, deve ser no final de semana, então a prova. Sim. Mas é claro, tem uns ensaios, tem aquela coisa tipo, tá gostando dessa experiência? Tô amando isso tudo, é difícil chegar até ali, mas se é um sonho, a gente tem que correr atrás, né? Não dá pra ficar parado, né? Claro. Agora, agora, Priscila, claro que pra tudo isso tem que ter uma estrutura, tem que ter um apoio, você tá conseguindo esse apoio, como é que você vai fazer pra chegar até Recife? Então, eu tinha um patrocinador que me ajudar pra ir pra Recife com as passagens, mas sexta-feira passada, agora, ele desistiu. Nossa, em cima da hora? Em cima da hora. Meu Deus. Aí a gente tá fazendo uma rifa pra arrecadar, mas... Pra conseguir o recurso, então. Meu Deus. Quanto é que tá a passagem hoje pra lá? Tá quanto? Você tem ideia de quanto tá o valor? Já tá reservado, mãe? Pra duas pessoas. Dois oitocentos e porque vão duas pessoas, né? Ida e volta, vai a mãe, você é de menor, né? Quantos anos você tem, Priscila? Tem quinze anos. Quinze anos, né? Então, a mãe tem que fazer, tem que acompanhar. São duas passagens de ida e volta pra Recife, dá quase três mil reais, então. Nossa, senhora, lá a estadia, como é que tá lá? Lá é o concurso que banca, tá tudo ok? Como é que tá essa questão? Não, a gente também que banca. Vocês que banco também. Sim. Olha, eu não pensei que defender uma cidade, defender um estado, defender a beleza da mulher catarinense custasse tão caro, quer dizer... Pois é. Eu achei que você entrava só com a beleza mesmo e ia em frente, mas não, tem que correr atrás de patrocínio, tem que correr atrás de passagem, tem que correr atrás de estadia, tem que tá lá, tem que tá preparada psicologicamente pra pro concurso, né? Não pode também tá desatenta, né? E então, aí vocês promovendo, tão promovendo uma rifa, quer dizer, o patrocinador chegou na sexta-feira em cima da hora e já não vai dar mais. Quebrei. Aí deixou vocês sem, sem, como a gente dizia lá no interior, sem pai, sem mãe, né? Aí tem que procurar o patrocinador, então, tão conseguindo através da rifa. Como é que tá a rifa? O que que é da rifa? Fala da rifa. A rifa é uma ação entre amigos que vai concorrer uma cesta de Natal. Uma cesta de Natal. Vai ser dia 20 de dezembro que vai correr a rifa. Quer dizer, até lá vocês vão ter que pagar essa despesa toda. Qual é o valor da rifa? Dois reais. Dois reais? Ah, meu Deus do céu. Então, como é que o pessoal pode fazer pra comprar, pra te ajudar, inclusive, nessa tua despesa, dessa ida, representando Balneário Camboriú e Santa Catarina, lá em Recife? Como é que o pessoal quiser comprar a rifa? Como é que pode fazer? Pode ligar mesmo com minha mãe, que o número é nove um zero três trinta e nove zero sete. Nove um zero três zero três trinta e nove zero sete. Olha, e você que tá nesse momento acompanhando a gente também, pode ligar no dois um zero três seis mil. Elas quando vão ficar um pouquinho aqui, elas atendem vocês também. O bloco dá quantos contos dá no bloco? Dá quantos bloco? Vinte e cinco números dá cinquenta reais um bloco, né? Cinquenta reais um bloco são dois reais cada cada bilhete ou mesmo, né? Quiser ajudar, eu quero comprar cinco, beleza? E ligue pra gente aqui no dois um zero três seis mil, elas vão ficar um pouquinho aqui e vamos repetir o celular também, o telefone da sua mãe, por favor, Priscila. Nove um zero três. Nove um zero três. Trinta e nove. Zero sete. Trinta e nove. Zero sete. E deixa ali com a Alessandra também o telefone de contato. Olha, a gente fica, né? Eu fico, claro, eu vejo assim, é o Balneário Camboriú gasta não tanto quanto deveria na divulgação da cidade que é importante na divulgação turística, né? É, investe também, não é um gasto, um investimento, porque tá divulgando Balneário Camboriú. Se divulga Balneário Camboriú, se traz visitantes pra Balneário Camboriú, se custear, né? Pra nós, se você pensar uma família, uma pessoa, é um valor alto. Agora, se você pensar uma estrutura que tem o município, que tem Conveixo Mirô, que tem sindicato de sindicato daquilo, dos hotéis, tem Secretaria de Turismo, não é um valor muito alto, é um valor irrisório até pela, pelo, pela divulgação que vai ter em outro estado, em outra região. Então, é, eu acredito que eu gostaria até que a própria Secretaria de Turismo, alguém de lá pudesse até dar uma luz, é, olha, vamos buscar, meus amigos aí do Conveixo Mirô também se pudesse, não, vamos, já que ela tá indo representar Santa Catarina, mas é Balneário Camboriú, por consequência, e principalmente, também dá uma força, e o senhor e a senhora, que vê aí o meu amigo comerciante, você que está em casa nos acompanha, não, vamos, vamos ajudar essa menina que tá indo representar Balneário Camboriú, lá numa, numa, numa capital do Nordeste, e tá representando e disputando com representantes de todo o Brasil, tá levando o nome de Balneário Camboriú, que custa pra gente pegar aí, sei lá, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cem reais, e vamos, vamos comprar essa rifa, né, que é, a rifa é só, é só, é só, é só uma forma de dizer assim, não, tamo querendo agradecer pelo que você tá fazendo por por nós, então pode ligar pra gente no dois, um, zero, três, seis mil, já deixa lá o contato com a Alessandra, depois eles entram em contato com você, e, e vamos repetir o telefone da mamãe, por favor, Priscila? Nove um zero três, nove um zero três, trinta e nove zero sete, trinta e nove zero sete, chama a Morgana lá pra bater uma foto nossa aqui, ô, 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 Edson, porque, não, eu já, pena que, olha, tô mais quebrado que arroz do terceiro aqui hoje, mas vou dar um jeitinho de comprar essa rifa aí, aí no próximo pagamento, já que vai correr só em dezembro, vamos comprar pelo menos um bloco aqui da nossa querida, faz o seguinte, deixa um bloco, depois do programa, vou, vou conseguir um bloco pra ti, tá, vou comprar um bloco, já vou registrar, vou comprar um bloco, vou comprar um bloco, tá bom, já, nós, espera ali depois do programa, nós vamos comprar, eu vou comprar um bloquinho aqui, vou fazer uma vaquinha com a turma aqui, comprar um bloco, tomara que dê dois, mas um já tô garantindo, tá bom? Tá bom. E boa viagem, sucesso, né, esteja lá tranquila, represente bem Santa Catarina, represente bem Balneário Camboriú e depois vem aqui contar pra nós como é que foi, tá bom, querida? Só queria fazer mais um pedido que precisa de patrocinadores pras roupas que eu vou ter que ir fazer fotos lá no Recife e se alguém se dispor, né, pra ajudar a gente, também, eu Já tem o, já tem o, a roupa é livre escolha de vocês ou tem? Tem que ser moda praia e esporte. Moda praia e esporte, também pode ligar naquele mesmo celular pra contato. Sim. Ou liga pra nós aqui, nós passamos o celular com certeza, tá bom? Tá bom então. Valeu, querida, sucesso, tá? Obrigada. Grande abraço pra ti, mãe, grande abraço também. Ok? E aí